Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Novos editais do programa de parcerias de investimentos foram lançados hoje. O PPI foi criado em 2016 para incentivar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Os leilões que devem ocorrer em março do ano que vem tem arrecadação estimada em mais de R$ 4,5 bilhões, com investimentos de mais de R$ 6 bilhões. Novos editais do programa de parcerias de investimentos, o PPI, foram lançados nesta quinta-feira. Estão nos editais 12 aeroportos, quatro terminais portuários, além da Ferrovia Norte-Sul, que liga São Paulo a Tocantins. Os leilões estão previstos para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa de arrecadação ultrapassa os R$ 4,5 bilhões. Já os investimentos superam os R$ 6 bilhões. Os 12 aeroportos serão concedidos em três blocos. Na região nordeste, serão seis terminais. Já para o centro-oeste, a fim de incentivar ainda mais a atividade agropecuária na região, serão quatro terminais. E na região sudeste, serão dois terminais. O prazo de concessão para todos eles é de 30 anos. Já a Ferrovia Norte-Sul, no trecho que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até a Estrela do Oeste, em São Paulo, serão contemplados 1.500 quilômetros. O prazo de concessão também é de 30 anos. E no setor de portos, serão arrendados quatro terminais. Três deles em Cabedelo, na Paraíba, e um em Vitória, no Espírito Santo. Os prazos variam entre 25 anos e 35 anos. Podemos olhar para trás e assegurar que, nesses dois anos e meio, a nossa infraestrutura de transporte se evoluiu. Resgatamos o planejamento integrado, desburocratizamos procedimentos, estamos entregando obras estruturantes em todos os modos de transporte, dragamos os principais portos e hidrovias, o programa de aviação regional foi reformulado, o setor privado voltou a investir e estamos deixando uma carteira de projetos públicos e privados consolidada para o próximo governo da sequência. Este é o último lançamento de editais de concessões no setor de transportes do governo Temer. Desde 2016, quando foi lançado, o PPI aprovou 73 empreendimentos de concessões e arrendamentos neste setor. 21 já estão concluídos, 44 em andamento e 8 tiveram os prazos prorrogados. O total de arrecadação soma 3,8 bilhões de reais. Mas os números gerais do PPI são muito maiores. Nestes dois anos e meio, foram qualificados 193 projetos em várias áreas, como energia e óleo e gás. Desse total, 105 foram concluídos. As parcerias renderam mais de 235 bilhões de reais para a economia brasileira. E ainda há 88 projetos em andamento, com a previsão de arrecadação de mais 133 bilhões de reais. Foi a razão principal de todo esse esforço, desse programa e da própria, o compromisso central escrito na Ponte para o Futuro, que é garantir emprego aos brasileiros. Garantir emprego aos brasileiros. E nós estamos no sétimo mês consecutivo deste ano, aumentando, oferecendo, criando oportunidades, ampliando as oportunidades de emprego para os brasileiros. Para o presidente Michel Temer, parcerias para promover a infraestrutura são necessárias para modernizar o Brasil. O Estado não pode fazer tudo por conta própria. O que deve haver é uma interação com a iniciativa privada. É trazer investimentos, porque trazendo investimentos, como aqui ficou ressaltado, você prestigia as duas forças produtivas do nosso país. O empresariado, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores. Porque, é claro, como se alientaram todos, o investimento significa abertura de empregos. Os editais do Programa de Parcerias de Investimentos serão publicados no Diário Oficial de amanhã, dia 30. E ainda sobre economia, mais um edital foi lançado para aproximar a indústria das startups, que são as empresas inovadoras em início de atividade. Desta vez, com a participação de Portugal, o objetivo é fazer com que boas ideias cruzem fronteiras. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ligada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, lançou mais um edital. O segundo, para conectar a indústria às startups, que são as empresas inovadoras em início de atividade. De um lado, a indústria apresenta os seus problemas, então ela se cadastra para ter direito a apresentar os problemas do seu processo produtivo. De outro lado, as startups se cadastram para poder apresentar soluções ao final do processo. A gente analisa se deu o match, se deu o casamento entre a indústria e a startup. O segundo edital prevê a cooperação internacional com a Agência Portuguesa de Desenvolvimento. Três indústrias e 15 startups de Portugal participarão do programa. A ideia é fazer a inovação cruzar fronteiras. O segundo edital está sendo feito com Portugal. 90% das vagas são brasileiras para startups e indústrias, 10% startups e indústrias portuguesas. Do lado de Portugal, eles têm interesse em atingir o nosso mercado, em acessar o nosso mercado consumidor, que é muito grande. Do nosso lado, nós temos interesse em não ter a barreira da língua para muitas startups e acessar o mercado europeu como um todo. A seleção será feita pela ABDI. As startups do Brasil e de Portugal selecionadas vão receber recursos num valor de 80 mil reais. No total, o projeto soma 4 milhões e 800 mil reais. A ideia é adequar os negócios à chamada quarta revolução industrial, que prioriza a fusão de tecnologias, internet ultra rápida e integração de robôs com as atividades do dia a dia. Sem inovação, nós não vamos conseguir fazer com que a nossa produção avance. Nós precisamos ser mais produtivos e mais competitivos e isso, com certeza, perpassa pelas soluções da inovação. A primeira edição do programa da ABDI contou com 10 empresas brasileiras e 32 startups. Uma das startups selecionadas, que trabalha com biotecnologia marinha, fechou o contrato com uma grande empresa de cosméticos para desenvolver novos produtos, como sabonetes, shampoos e cremes. Em virtude do startup indústria, a gente conseguiu mostrar o que a gente tinha de potencial e construir junto à indústria como que a gente poderia desenhar um experimento em que gerasse um resultado, um conhecimento e esse conhecimento pudesse ser produtizado. Hoje, a Polícia Federal realizou a Operação Escuridão, que desvendou uma rede de corrupção que desviava recursos que seriam destinados para segurança e manutenção de presídios. O repórter Ney Pereira traz as informações. A Polícia Federal prendeu 11 pessoas durante a Operação Escuridão, que investiga um desvio de 70 milhões de reais do sistema penitenciário de Roraima em contratos fraudulentos. Segundo o ministro da Segurança Pública, a corrupção provocou uma crise no sistema prisional do Estado, que estava sob o controle de facções criminosas. De acordo com o ministro, havia uma aliança entre agentes públicos com o crime organizado e agora a situação começou a se normalizar. Roraima vivia uma situação de caos e de controle de homicídios violentos que ocorriam todo dia. Então, enviamos uma força-tarefa que recuperou o controle do sistema prisional, já que ele não existia. E, ao mesmo tempo, a Polícia Federal atacou a corrupção e também atacou as facções, de sorte que nós podemos dizer hoje que Roraima está superando a situação, o inferno em que vivia. E, sem sombra de dúvida, para isso contribuiu muito exatamente o papel da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, em conjunto com as forças locais. E o nosso balanço é que nós estamos avançando para levar a Roraima a tranquilidade que o povo de lá merece. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária do Ministério da Segurança Pública assumiu a gestão da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo na última segunda-feira. Dentre as irregularidades encontradas, estava a falta de alimentação. Segundo o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o presídio voltou ao controle do Estado. Hoje ela está na mão do Departamento Penitenciário Nacional, da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Ressaltei aqui, foram apreendidos 80 celulares. Hoje, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo está muda. Os presos estão presos, não tem nem drogas, nem aparelhos celulares. Segundo o acordo assinado pelo governo federal no dia 13 de novembro, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária fica com o controle das penitenciárias de Roraima até o dia 31 de dezembro. O presidente Michel Temer chegou agora há pouco a Buenos Aires, capital da Argentina, para participar da cúpula do G20. O grupo reúne os países mais influentes do mundo e também em desenvolvimento, como o Brasil. Você vê aí as imagens do desembarque. Do aeroporto, Temer segue para a primeira agenda do encontro, um jantar em sua homenagem, que será oferecido pelo embaixador do Brasil em Buenos Aires. A repórter Gabriela Noronha está na Argentina e conta para a gente como estão os preparativos. O G20 deve trazer mais de 10 mil visitantes a Buenos Aires, entre delegações de governos, funcionários, empresários, representantes de entidades internacionais, governamentais e jornalistas. Para garantir a segurança, a Argentina prepara um forte esquema de proteção. Cerca de 25 mil agentes de inteligência, policiais e militares foram mobilizados. Além disso, durante a cúpula, a capital argentina suspenderá os serviços de ônibus, metrô e trens. Um dos principais aeroportos da cidade, conhecido como Aeroparque, ficará fechado e será usado apenas para os voos das comitivas internacionais. O governo argentino intensificou ainda mais o esquema de segurança para a cúpula do G20, após os atos de violência do último sábado, na região do entorno do estádio Monumental de Nunes. Com o conflito entre os torcedores, o jogo entre Boca Juniors e River Plate, na final da Copa Libertadores, foi suspenso e jogadores e torcedores ficaram feridos. Para evitar problemas no trânsito da cidade, que tem quase 3 milhões de habitantes, autoridades decretaram feriado na sexta-feira e pediram que os portenhos aproveitem para sair da capital. Para os argentinos que decidirem permanecer em Buenos Aires, o apelo é para que não passem pelas áreas mais sensíveis, por onde circularão as 38 autoridades e chefes de Estado que vão participar do encontro. Entre os bairros afetados estão regiões de grande circulação de Buenos Aires, como o centro, os bairros de Puerto Madero, Retiro e aqui na Recoleta. Quem vive na região poderá ir e vir, desde que se identifique como morador e respeite as interdições. Eu penso que é bom que venham para a Argentina. É a primeira vez que se faz o encontro aqui. E espero que se negocie bem e que surjam boas oportunidades para o país e para as outras nações. É bom que venham todos os presidentes ao meu país, para que façam reuniões e para tratar muitas coisas que se podem melhorar. Durante a cúpula do G20, o presidente americano, Donald Trump, fará a primeira visita a um país sul-americano desde que assumiu o cargo em 2017. Com isso, os olhos do mundo se voltam para a capital argentina, para o embate entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Desde julho, China e Estados Unidos mantêm uma guerra comercial. A expectativa é que durante o G20, os dois países encontrem uma trégua. O G20, ele não é, ele não tem poderes para tomar decisões mandatórias na economia mundial. Mas, na medida em que ele é um foro de debate dessas questões, onde essas questões não podem deixar de estar na agenda. E é isso que é importante no G20. É que é o foco, como eu disse, a mídia internacional repercute, as opiniões são colocadas. E aquilo cria uma certa pressão da opinião pública mundial. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto